E agora, silêncio, que vou cantar o fado. Não foi propriamente a cantar o fado, mas a verdade é que o Son Goku se tornou numa das personagens de maior impacto à escala global. Quem nasceu ou cresceu nos anos 90 não esquece certamente o Dragon Ball. A série de manga japonesa começou a ser dobrada na língua de camões em 1996 e terminou três anos depois. Duas décadas passadas, o Dragon Ball Super volta a invadir o pequeno ecrã. Se tu perdesses dois episódios do Dragon Ball, ao retomares, já era muito difícil perceber porque é que a história tinha tomado aquele rumo, porque tu perdeste os dois episódios anteriores. E essa noção de que quase parece que estás a ver uma série, novela, que não podes perder um episódio porque senão perdes o fio à meada, eu acho que te dá logo outro interesse enquanto espectador ao veres uma banda desenhada. Muitas vezes o boneco... nós tínhamos um guião. Muitas vezes o boneco continuava a falar e se tu fosses à fala do Son Goku, por exemplo, nós já não tínhamos fala nenhuma. E o boneco continuava a mexer a boca e nós tínhamos que inventar, porque o boneco continuava a falar, eu já não tenho nada no guião para dizer, vamos improvisar. Ainda hoje, esta série de culto aposta na atualidade. Nós vamos pedir ao Luís para nos mandarem imediatamente para aí. Tudo bem, mas daqui até à Terra vamos demorar uns 808 minutos. Ah, tu estás a brincar, eu podia jurar. Enrique Feist é já um habitué dos estúdios. Uma cara bem conhecida do público português devido ao percurso no teatro e na televisão, que começou a dar voz a personagens animadas em 1993, na série Os Motorratos de Marte, e nunca mais parou. Mas se há personagens cujo nome se perde no tempo, outras ficam bem gravadas na memória. Em José, o Rei dos Sonhos, encontramos um outro registro de Enrique Feist. A voz doce, que também se transforma na de um super guerreiro. Para vestir a pele de Son Goku, Enrique Feist usa o seu próprio timbre, mas na mesma série faz vários outros registros. Além de Son Goku, Enrique é também Son Gohan e Trunks. Às vezes fazemos-no num take. Ou seja, às vezes há um take onde, por exemplo, imagina que tens um take, que são três reações. Que é um plano do Son Goku a reagir, nem que seja um Ah, e depois dão um plano do Son Gohan a reagir, e depois dão um plano do Trunks a reagir. Ora, como temos o guião à frente, e sabemos que está Son Goku, Son Gohan, Trunks, o que nós às vezes tentamos fazer é, se der tempo, num take, Ah, 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 Ah. Pronto, está gravado, está feito. O Son Goku marca-me mais imediato, é um marco mais imediato, porque por ser a minha voz, diariamente, ou quase diariamente, sou lembrado que sou o Son Goku. Porque posso estar a falar na rua, posso estar a falar no supermercado, ou onde seja, e mais vezes que não, tenho pessoas que chegam até mim e, tu és a voz do Son Goku. Marcas à parte, deixemos por agora os superguerreiros e viajemos até ao mundo delicado das princesas.